R.F.3 e o Lelê J.P. É a M.A.D.L.A. de rua Quando eu passei de meiota, de longe ela ganhou Veja como ela olha, se impressionou Se impressionou, se impressionou R.F.3 com o bicho que nós buscou Elas querem se envolver com o joaquim e mais nada Capa a pista atrás que tem, toca na mata A bravada é o que fala, a bravada é o que fala Capa a pista atrás as bichas, tumultua na quebrada A bravada é o que fala, a bravada é o que fala Capa a pista atrás as bichas, tumultua na quebrada E tumultua na quebrada É o menor da zabravanel Menor da zabravanel De nave incomoda Meu time tá cruel Meu time é nós Menor da zabravanel Menor da zabravanel De nave incomoda Meu time tá cruel Lei Maria da Penha tá dando cadeia Mas como eu sou moleque visionário Decidi por esse lado Absorve se quiser Eu e a cunhada quase saiu na pancada Tive que sair de casa pra não arrumar caô Peguei o foguetão danado Sem destino na quebrada Se eu for pro baile me agasta Suas amigas é fofo Ei, é fofo Ei, é fofo Por que, por que É poucas palavras Pô, não pega nada Se eu bater nela Me arrasto Então é fuga na cunhada É poucas palavras Pô, não pega nada Se eu bater nela Me arrasto Então é fuga na cunhada Vou de robozão Inovação, inovação Desentoquei da tag Preta a dois escape Meu robozão é pique Inovação de margem Partiu o bailão Partiu o bailão Não tem jeito Eu vou sem cap Moro na norte Na leste Que fica o baile Trinta minuto Ficou quinze Repante Passei um motivo Sem tira-tira Deixa na garupa Ô, na garupa F3 é a mesma fita Eu conduzo o bicho Ele vence Vem polícia Chegando lá Te lhe posto aquela fotinha Em cima do fogo Que esconde água Tolorida Ei, caiu na grite É comentário Com sua xia Eu te vi no bairro De tag sem camisa É bailão, bailão É bailão, bailão O Lelê conduz o bicho O brother faz-te a camão É bailão, bailão É bailão, bailão Só pra não perder o instinto Meu caninho faz canção então É bailão, bailão É bailão, bailão O Lelê conduz o bicho O brother faz-te a camão É bailão, bailão É bailão, bailão Só pra não perder o instinto Meu caninho faz canção Eu BOLOLOLÔTONTON BOLOLÔTONTON 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 Não seja mais um réu Sonhei Num toque de uma bequinha cinza Da minha garupa, o blog da antiga Longe me imaginei Longe me imaginei Passei Na rua de quem me desmerecia Olha o Lele, hoje Quem diria Eu vigi que nem escutei Na curva eu acordei Determinação Tem meu torpedão Joelho no chão Pé na luta, irmão Tá ruim minha condição Não tem pra questão Vai chegar o foguetão Vai chegar o foguetão Determinação Tem meu torpedão Joelho no chão Pé na luta, irmão Tá ruim minha condição Não tem pra questão Vai chegar o foguetão Vai chegar o foguetão Tem meu torpedão Muita fé no pai Prosperidade Luz com luz Se torna um refletor RF3 É a minha dor de rua O nome dele é fácil, tá? RF3 Isso aqui é só pra retificar, tá?